O balanço do jogo treino hoje diante do Grêmio Prudente e Esturion? É, um jogo bom, uma movimentação boa, deu para usar todos os atletas, até o menino da base, a gente estilizou. É um time de qualidade, que trabalha muito bem a bola, só que a gente fez aquilo que a gente via trabalhando, acertar as bolas rápidas, a bola parada que a gente treinou no dia de ontem, saiu hoje, nosso treinamento não estava muito bom hoje, saiu, mas no contexto geral foi bom, foi muito bom.